Fala batuqueiros, batuqueiras, bem-vindo a mais um vídeo, uma GF Live meio que surpresa, né, de sexta-feira, espero que todos estejam bem e já vai deixando, descendo o rixote aí no gostei pra fortalecer o canal, quero falar também que você pode estar ajudando o canal, apoiando pra continuar fazendo essas lives, segunda-feira tem uma live muito, muito bacana, às nove da noite, segundo agora, né, que é, você já ouviu e não sabia que era assim, é um tema muito curioso e se você ficou curioso, você não pode perder, terça-feira nós vamos falar sobre esse tema que tá muito legal, tá, segunda-feira às nove da noite e terça-feira às sete vai estar o vídeo que é da live gravada, é, super chat aí galera, onde tem o sinfronzinho, isso daí ajuda muito o canal a crescer e eu manter essas lives de segunda-feira, entendeu, eu vi que a galera tá curtindo pra caramba, então, ajude aí, é, à vontade aí no super chat, eu vou ler as mensagens da galera que mandar pergunta, isso daí não vai impedir nada, então, deixa aí pra ajudar o super chat aí, como você tá vendo na tela, faça uma compra no super chat pra mostrar apoio a este canal e manter as lives todas as segundas, é isso aí, talvez também lives surpresas, tá, outra coisa também que tá rolando, é, tudo nessa semana inclusive, é, tá rolando também galera, o, deixa eu achar aqui, é, os membros, né, agora você pode ser membro por apenas R$14,99 e receber vários benefícios, então tá muito bacana, também R$14,99, você tem seus e fidelidade ao nome ou lá dos comentários do chat ao vivo, emojis personalizados, é, vídeos no bastidores das gravações, tá, é uma assinatura isso daí, tá galera, menções no vídeo, inclusive vou mencionar aos dois patrocinadores do canal, membro que é o Robson Drummer, que tá diretaço e virou membro, e ao Adilson Sobral, muito obrigado galera, pela força. Play Along também, todos os Play Along que eu uso, que pinta nos vídeos, lancei um vídeo na terça e tem Play Along, os membros vão receber aqui fazendo essa assinatura. É, transmissão ao vivo exclusiva pra membros, são, são, é, transmissões e aulas que eu gravo e deixo lá na comunidade lá pra membros, aqui no YouTube mesmo, e vocês têm acesso, e também, você já imaginou seu vídeo na comunidade aqui, na minha comunidade, pra mais de 50 mil inscritos, você pode mandar o seu link sendo membro, tocando, e eu publico pra galera ver, conhecer seu trabalho e muito mais, link tocando. Isso, tudo isso galera, por apenas R$14,99, o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo, então fique à vontade, é, seja bem-vindo se quiser ser membro, ou se não, deixar o seu super chat, aí, vai tá ajudando também o canal pra caramba, tá? Então abraço ao Robson Drummer aí, ele tá, aí, valeu Robson pelo apoio aí, é, tem matéria lá na comunidade, hein cara, eu coloquei ontem lá, então se liga lá, que tem conteúdo. E eu lancei essa semana também, o, a saga do Plantão GF, né, então eu lancei, pra quem não sabe, eu tenho um DVD que eu lancei em 2015, que é o Plantão GF, viradas, volume 1, rock, em 2015, tem uma repercussão bem legal, ainda vende esse DVD no Batera Club, aí, se você colocar o cupomzinho lá no bateraclube.com.br, a maior de um shopping do Brasil, você tem um desconto legal, se colocar no cupom, na hora de finalizar, Gerson, é, o nome Gerson, qualquer coisa que você comprar lá no Batera Club, tá? Ah, e eu lancei essa, essa semana, o meu curso, filiado a Hotmart, né, que é o Plantão GF, viradas, volume 2, Baião. Galera, tá muito legal esse curso, tá? Então eu vou colocar aí a capa do curso, Gerson Lima Filho, Plantão GF, viradas, volume 2, Baião, você não pode perder, tá muito legal o conteúdo, e eu vou mostrar um pouco o que que tem nesse conteúdo pra vocês, ó. Isso é uma apresentação, né, do Plantão GF, é o meu segundo trabalho nesse caso, né, e volume 2, ele contém a parte de introdução do curso, né, como usar o Play Along nas viradas, elevadas padrões usadas no Baião, que eu cito também as elevadas, se você não tem ainda o conhecimento do Baião, então, eu cito as duas elevadas principais, né, pra você usar, básicas pra poder usar, 20 viradas no Baião inédita, que não tem aqui no canal, em um lugar, material que eu produzi, aplicação de cada virada, passo a passo, com a parte teórica, com partitura e muito mais, aplicação tempo a tempo com leitura rítmica, o que é muito legal, tá? Antes de mais nada, o link tá aqui abaixo também, tanto o link pra ser membro, tem um botão aqui também, como pra adquirir esse curso, e de bônus você tem 10 chamadas pra introdução no Baião, então você tem, na verdade, 30 viradas, 20 viradas e 10 viradas chamadas, pra começar a música, você faz uma virada, tem aí também, PDF com todo o material, essas 30 viradas, você vai ter tudo em PDF organizado, legal, tanto as elevadas como as viradas, Play Along pra você aplicar o curso, então tudo isso daí que eu falei, você vai ter como aplicar, tá? Então, tá muito completo, e suporte de dúvidas na própria plataforma comigo, então você pintou dúvida em um exercício, Gerson, escreve lá, não entendi tal, tempo tal, eu vou estar auxiliando você. Clique tá aqui, tá aqui abaixo aqui então, é só clicar no link do curso pra você adquirir, então galera, super chat pra ajudar aí também o canal, e é isso aí, bom, vamos começar então a live, tô aqui com 22 pessoas, galera tá aqui, abraço pro Guilherme Nascimento aí, grande Guilherme, Robson Drummers, membro, Leandro Fiorelli, Anando Monteles, Matheus Gatti, é isso aí galera, pode deixar o comentário se tiver alguma curiosidade nisso que eu vou falar. Bom, 14 anos que eu entrei, que eu postei meu primeiro vídeo no YouTube, tá? 14 anos galera, então assim, o que que é isso? O YouTube foi um ano depois do lançamento da plataforma YouTube, ela não era conhecida, ela não tinha essa fama que tem hoje, pelo contrário, era bem limitado, antes você postava 5 minutos de vídeo, depois isso daí foi ampliando, 5 minutos não, 10 minutos, aí se você tivesse uma pontuação, um tempo de YouTube, você subia pra 15 minutos, e hoje tá muito mais, tá muito mais aberto do que isso daí, né galera? Então tá muito mais extenso, vamos dizer, esse lance. Então assim, antigamente era muito difícil também, a internet não era muito legal, enfim, isso daí é uma história pra outra live. E esse primeiro vídeo tem uma curiosidade bacana, ele é um solo de batera, tá? Eu vou até mudar aqui já pra tela, onde eu apareço aqui, pra já falar do vídeo, ó, é esse vídeo aí, tá? É meu primeiro vídeo, também tá o link aí abaixo, pra quem quiser ver depois com mais calma, beleza? E esse vídeo, a curiosidade é o seguinte, ele é um solo de batera, aonde eu piro demais na onda dos Tick Tricks, na verdade a galera já conhecia eu desde essa época, por causa dessa, desse lance que eu tenho no Tick Tricks, né? Hoje eu parei, mas eu era muito, nossa, viciado, meus solos tinham que ter, por exemplo, esse lance do Tick Tricks, né? Então assim, era muito, muito, muito interessante, era até engraçado isso daí, é um vício, depois eu vou contar um pouco mais de detalhe. E nessa época, assim, qual que foi desse solo? Eu tô num teatro, esse teatro é de Ideatuba, aqui na minha cidade, interior de São Paulo, é o CIA, é um teatro muito legal, eu já toquei muito esse teatro, ele é muito bonito. E eu recebi o convite, nada mais nada menos, pra abrir o workshop do Achilles Priester Festa, né? Como a gente zoa. Como que foi esse convite? Um belo dia, eu tava aqui no estúdio, há 14 anos atrás, e a produtora dele, que eu não lembro o nome dele, na TV Maldita, lá onde dei a matéria, ela até falou o nome dela, ela chegou em três lojas aqui, em Ideatuba, na época que tinha, chegou e falou assim, pô, eu quero uma matéria que represente aqui a cidade, pra fazer a abertura do workshop do Achilles Priester, vocês podem me indicar? E pô, muito honrado das lojas, sabendo do meu trabalho, e as três lojas me indicaram, falou, não, o Gerson, lá, Jussin Lima Filho e tal, ela passou o endereço, ela veio até aqui, me convidou, falou, não, porque me indicaram você, e a abertura normalmente é uns 10 minutos, mais ou menos, é uma abertura, é um solo livre que você tem que fazer, ou se você quiser colocar música, só que eu já sabia do problema da estrutura, porque, pô, a batera do Achilles, ele vinha com o som dele e tudo mais, só que a estrutura era, como que eu posso falar? É limitada, porque assim, eu falei, pô, tá, mas vai microfonar, como que vai fazer? Não, então, você tem que levar os microfones, aí eu vejo aqui com a equipe, se dá pra você ligar no som e tudo mais, eu falei, bom, bacana, né? É, eu vou, eu vou então, falei, bom, eu topo, né? Mas eu topei, falei, caraca, cara, eu vou abrir o workshop do Achilles, cara, tipo assim, como poucos sabem, né? Mas quem assistiu a TV maldita, ficou sabendo, eu comecei tocando metal, né? Então assim, eu sei, tocar o pedal duplo, eu estudei muito o pedal duplo, já toquei, na época eu tocava Gama Ray, Halloween, Heaven's Gate, até o Omar aí, tá aí, ó, abraço, Omar, grande brother, Matheus Guiate também aí, Matheus tava lá, cara, pô, que bacana, meu, Arthur Palomares também, Luciano, pô, bacana, galera. Então, e nesse dia, rolou uma pressão, né, galera? Então eu falei, caraca, cara, eu vou abrir o workshop do Achilles, tal, o que eu vou apresentar, e era na semana seguinte, ela fez o convite uma semana antes, e a semana seguinte já era o workshop, mas a vantagem é que nessa época eu estudava muito, eu pirava muito em solar e fazia esses chic tricks, até quem me conhece da antiga sabe que eu fazia bastante isso daí. Aí eu peguei, topei, beleza, vamos que vamos, vou mostrar até algumas fotos aqui pra vocês na íntegra, não liguem no meu cabelo, não tinha esse topete 14 anos atrás, era um cabelo meio estranho, cara, não tinha nem esse lance de emo, hein? Ó, aqui tá eu com o Achilles na época, esse daí é a época do workshop, entendeu? Que eu fiz, putz, eu conheci ele, a gente foi almoçar nesse dia, tava ele, Marcelo Moreira, o rojo dele que eu não lembro agora, não era o Mogli, né, que ele chama, o Marcelo Moreira da banda Burning Hell, que é um puta batera, cara, o cara é muito fera, e ele, batera toca pra caramba, e ele tava nesse dia aí, então, resumindo a ópera, o que aconteceu? Cheguei lá com a minha batera, essa daqui, galera, que você vê, ela já foi várias vezes pra estrada já, mas hoje ela fica aqui, é uma, minha Audrey Custom, é a minha xodó, na verdade ela tem três tons, e dois surdos, só que esse dia, eu levei dois tons, e um surdo, dois pratos, um china, né, eu não tenho a foto, eu tenho a foto do kit aqui, quer ver, ó, é esse kit que eu levei, galera, peraí, peraí, esse kitzinho humilde, e eu vou mostrar daqui a pouco a batera do Aquiles, cara, então assim, tava, cara, a batera do Aquiles, perto da minha, sabe aquele pincher, cara, então, a minha batera era um pincher, né, mas meu, aí na hora, aí na época ele tava com aquela Mapex, a Deep Forest, que era a única Mapex, Deep Forest, Deep Forest do Brasil, né, exclusiva pra ele, mandaram pra ele, tem uma história essa batera lá, a madeira fica não sei quantos anos, no rio, no lago, cara, é muito bacana a história disso daí, então, na verdade a minha Audrey, dois tons, um surdo, na época tinha um sapinho aqui, ó, lá em cima do negócio de chimbal, de xodó, é, pra dar sorte, é, pode ver que tem um lance lá, os cases do Angra e tudo mais, aí, meu, montei minha batera, e a batera do Aquiles do lado, né, cara, que é essa daqui, ó, olha o tamanho da criança, lógico, fui tirar a foto, né, da batera dele, na época, é, ele não tinha o, o Megabel dele, né, acho que não dá pra ver aqui, mas vou mostrar outra foto aqui, ó, pronto, tá vendo, aqui ele tem o, ele não tinha o Megabel dele, ele usava dois rides gigantescos, cara, da, da Paist, né, mas o kit é bem parecido com o que ele usa hoje, né, é, e eu olhei essa batera, falei, caraca, cara, muito grande, cara, muito grande, falei, meu, aí a minha preocupação, será que a galera vai curtir, cara, eu vou abrir o solo dele, eu não sei se eu faço um negócio metal, eu não sei, mas aí galera, o que acontece? Eu falei, meu, vou ser eu, vou ser eu, seja o que Deus quiser, vou lá, faço meu trampo, faço meu solo, é, me senti totalmente em casa, apesar que eu sou da casa, eu falei, meu, vai que vai, e bora, então assim, eu peguei, eu falei, bom, vou fazer, vou fazer esse, vou fazer o solo, eu preparei um lance bem brazuca, né, com pedal duplo, algumas coisas de pedal duplo, e lógico, o stick tricks, né, para dar aquela, aquela apimentada, vamos começar a ver o vídeo então, então galera, peço aí para vocês, dá uma força aí no super chat aí, que eu vou falar daí no próximo vídeo também, o nome de quem fazer a doação aí no super chat, para ajudar aqui o canal, beleza? Só apertar aí, aí no chat, tem aí do lado o cifrãozinho, e vamos lá fazer então, a, o react aqui, vou comentar, vou parando para falar da história um pouco desse vídeo, vamos lá então, aí começa o solo, fala se está todo mundo ouvindo o áudio, dá aquela arrumada, antes de continuar, dá aquela arrumada no banquinho, né, para se preparar, tipo, vamos lá, né, dar uma risadinha, essa risadinha, galera, é uma risadinha meio de adrenalina, sabe, sem graça, e vamos lá, isso daí foi meio assim, para quem assistiu Modern Drummer, não vou lembrar a época, do, Tony Royster Jr., quando ele era pivertinho, foi meio uma inspiração inicial, daquele solo dele, tá, essa, na época, eu não era patrocinado, por nada, só pela baqueta, uma baqueta, uma baqueta que já é extinta, era aqui da cidade de Kawaf, ela tinha duas pontas, era um modelo meu assinatura, ela tinha duas pontas, hoje eu sou em Doris da Liverpool, tenho meu modelo, e era muito bacana, você podia jogar baqueta, podia fazer um monte de coisa, que rolava legal, entendeu, vamos lá então, vamos continuar aqui, tinha um tamborim também, os harmônicos dos pratos, já começou já, já começou com Stick Tricks aqui, a fritada, né, aquela fritada, para começar, tipo assim, vamos começar a colocar alguns elementos aqui, o que eu vou falar, a real é o seguinte, eu estava drenado, então assim, eu pensei numa forma de começar, você vai ver que algumas partes do solo, eu volto assim, eu vou, vou no ápice, volto, e eu vou até comentar, tem horas que eu fico meio tipo assim, caraca cara, o que eu ia fazer, mas é coisa assim, é de experiência de solo, né cara, então assim, há 14 anos atrás, a gente vai aprendendo muita coisa, mas é legal observar isso. Tá, quando eu pinto esses rulos galera, é meio característica minha, que é o que? É o rulo que eu faço, normalmente, aí eu pego, eu já pulsei no canal, bato aqui no ar e giro a baqueta, pode ver que toda vez que faço a preparação, é preparação, tipo, faço agora, não faço e tudo mais, mas antes que eu esqueci de falar, agradeci muito a equipe do Aquiles, que eles, eu levei o microfone, eles ligaram no PA dele, lógico que não com aquele PA, que nem banda de abertura, o PA não é igual, o som foi ferrado, mas ele liberou, para que eu pudesse ligar, e sou muito grato a isso, senão o som da bateria não ia rolar nada, vamos lá. Aí rola a Brazucad, galera. Aí galera, pode ser metalheiro o que for, fez uma batucada, pô, Brasil, né galera. E o John Blackwell aí, batendo assim embaixo, o prato. É, aqui, aqui já rolou o Peraldo, você viu que eu bati na prisioneira do Chimbal, porque eu precisava do Chimbal meio aberto, é o sisteminha, bateu, cai o Chimbal, e aí vai, agora começa a sessão Peraldo. esse leak, galera, no DVD, do primeiro, fita de vídeo, do Verjul Donatis, Tatic, Tukats, Tum, Pato, aí eu roubei disso, e comecei a fazer o Stick Tricks, ó. Nossa, eu nem sei se eu lembro fazer isso, aí Peralduplo, ó. Aí, ó amigo, não tem como. Opa, caiu. Beleza, acontece, Peralduplo, você viu que fez Peralduplo, a galera pira, né, ainda mais no lance que tava vindo pro Aquiles Pister, né, o batera aqui é puro Peralduplo. Aí você já ganha, mas você ganha em qualquer situação, fez uma cistinha lá, a galera, né, vai, vai a loucura. Caiu a baqueta, pega, continua. Aí o famoso helicóptero, né, que eu faço do meu jeito, eu não sei fazer o estilo do Thomas Reng, nem do vídeo do Donatis. Aí começou, galera. Aí é um baião, com muita influência, do meu grande mestre, Cristiano Rocha, com a gangorra no pé esquerdo. E eu vou mandar um helicóptero, ó. Aí eu vou distribuir, galera, nos tambores, ó. Aí distribuindo helicóptero. É difícil isso, galera, eu não lembro, se sincero, acho que eu não lembro fazer isso mais. É uma fase, uma fase. arruma. Ó o rolinho. Rulo. Aí vai. Eu ia terminar aí o solo, galera. Vou ser sincero, eu ia terminar o solo aí. aí eu falei, vou tocar mais um pouquinho, vamos ver o que dá. Aí que tá. Aí tem que começar a formatar tudo na hora, né? Aí o drum bass, que é uma onda que eu amo. Música eletrônica. Galera, isso era piração, isso realmente eu não sei fazer mais. Fica vendo. Só pra vocês entenderem, eu tô batendo em... com a parte de baixo e em cima do splash, tá? Música eletrônica. Agora é isso daí, galera, que eu vou pro raid. Ó, apiração total, quer ver? Isso daí, galera. Só pegar isso é doido. Aí, beleza. Aí, fritação. Galera. Por quê? Peraldo. Movimento rápido. Movimento rápido. Baqueta girando. Galera. Ah! Virada infusa. Sextina. Tá acabando? Não. Eu ia jogar baqueta. Eu ia jogar baqueta. Desisti. Galera, agora isso daí é o seguinte. Eu vou começar fazendo isso daí. Esse lance que eu faço é o seguinte. Eu faço fantasma tercinas, né? Terno. Terna. Ternac. Ternac. Eu vou fazer Depois eu vou mostrar com detalhes que vocês quiserem. Se alguém mandar um superchat Eu explico algumas Tento fazer alguns desses sick tricks aqui Beleza? Tá na mão de vocês Então é o seguinte Eu faço esse movimento aqui E vou deixando a tercina na mão E o pedal duplo Vou aumentando Você pode ver que eu dou uma engatada Porque no começo eu não sinto segurança Aí eu paro e volto a fazer ele Fica vendo Aí eu desisti, agora vai Eu parei de novo Tenho que sincronizar E a ghost é a mão esquerda Mão esquerda Helicóptero Aí já era Aí vai pro abraço Cara, agora o que não podia acontecer agora É a baqueta cair E Consegui pegar Aí foi É isso aí galera Então assim É muito legal Como que eu posso falar Rever isso daí Porque Putz Eu lembro como se fosse hoje Assim Adrenalina do caramba Né Uma sensação Putz Muito legal Muito legal Até o Aquiles depois ele saiu Tinha uns banners Não sei se dá pra ver na foto aqui Porque tem minha batera Deixa eu ver É Não dá pra ver ainda Porque eu acho que tava montando Mas aqui atrás Da batera Ficavam uns banners Né E esse banner ficava É A produtora dele até falou assim Não Porque aqui eles É difícil ele sair E tal Do camarim Aquelas viagens De produtor Na verdade Porque o Aquiles em si Não tem nada a ver Aí ela Ele chegou Eu olhei assim Acabou Ele tava atrás Assim assistindo Né Aí eu fui Depois ele elogiou Falei Putz cara Nunca vi alguém fazer isso daí Antes de girar a baqueta Fazer solo Com uns peral duplo Girar É que nem eu falei Eu tava numa fase galera Uma fome De negócio de girar a baqueta Que é Um ciricutico E foi muito legal Muito legal Assim E esse lance de girar a baqueta Putz Eu era muito vidradão Em fazer o O stick tricks Né O lance da De você pegar aqui a baqueta E girar E pegar Então assim Muito legal Vocês podem conferir Alguma dessas Desses stick tricks Que nem esse mesmo Que eu faço aqui Na caixa E bato E giro E pego Isso daí tem Né Na verdade Eu postei inclusive Esse ano No começo da quarentena De você colocar aqui Bater a baqueta E girar E pegar Né Então Mas é isso galera O grande lance Desse vídeo Assim Uma das coisas Que eu lembro até hoje Que foi Improviso Improviso total É essa parte É Até colocou O Robson Drummer Que é membro Aí ele falou Ô louco Pesadão Pô massa Usou aí a figurinha Massa Massa Então assim É esse movimento Que foi Meio que na hora Assim sabe Eu não Não pensei pra fazer Eu criei na hora Que é esse que eu vou fazendo Distribuindo Sabe As tercinas E tudo mais Tá Eu vou mostrar Vou tentar ver Já que Ô Luciano Mauro Agora eu vou ter que fazer Aqui Dez reais Obrigado mestrão Obrigado mesmo aí Pela força aí No canal Vou mostrar então Já que ele Já que alguém Deu super chat aí Mas fica à vontade Viu galera Ele deu o start aí Valeu Luciano Hugo Lulis Vou mandar a bala Aqui então Eu vou explicar Tentar explicar É Talvez fique um pouco Mais baixo galera Porque eu vou ter que tirar Do um áudio E colocar aqui Então é o seguinte Deixa eu desligar Aqui Acho que dá pra ouvir Então é o seguinte Vamos lá Ele colocou aqui O Luciano Boas lembranças Desse dia Foi animal Nossalgia braba Abração Abração Luciano Valeu cara Galera Ajuda aí Agora vocês podem ser Membro do canal Com um monte de benefícios Só clicar aí Que vai aparecer na tela Vídeo toda semana Live exclusiva Pre-alongs E outras coisas Vamos lá então Qual que eu fazia Um do que eu faço Galera Eu vou errar Pode ser que eu erre Não Não fique bravo comigo O helicóptero é um clássico Eu faço de uma forma Que eu tentava na verdade fazer Que nem eu vi na primeira Eu não lembro o nome Uma videoaula do Virgil Donati Que ele faz uma parada O tanto o Thomas Lang Depois Mas na época o Thomas Lang Não era febre assim Mas o Virgil Donati sim Até por causa do DVD Do VHS da época Ele faz esse movimento aqui Que é ponta Aí Paz traseira da baqueta Desculpa Ele faz isso Ele pega esse movimento Faz esse movimento E volta São três Um Dois Três Um Dois Eu não consigo Assim E você entrecala Com duas notas na mão esquerda Então você faz A base é essa A base é essa Só que ao invés de segurar É o traditional grip Eu faço assim O primeiro movimento A primeira batida é essa Segunda é essa E a terceira Eu tive esse dedo aqui Faço aqui Ok Então eu faço Um Dois Três Aí volto Um Só que a baqueta Vai voltar ao contrário Dois Traditional Três Então fica Dois Ó Não é bem o traditional Então seguro entre o indicador E o dedo médio Que é o famoso Dedo fuck Só pra Então é Um Dois Três Aí A volta eu faço o que Ó Um Dois Três Só tomar cuidado com a sua volta Ó Puxa aqui com o indicador Ó Um Dois Três Um Dois Três E aqui Cada batida Duas notas na esquerda Então fica Um Dois Três Dois Três Então é Ó Ó Ah Que nem eu falei Faz tempo que eu não faço Mas por exemplo Se você colocar Vamos colocar aqui Então Oitenta Ó Pera aí Então vai ficar Sina Opa O que que eu fiz? Fiz Sina E dobrei Sina É Opa Fita Beleza Fita Fita A gente vai distribuir Então Eu Quais várias ideias Que naquele solo do Baião Eu faço isso daqui só que com a linguagem de acentuação do baião enfim, mantém aqui o ostinato do baião com essas aberturas você pode até brincar depois, pode fazer por exemplo abrindo em dois em dois beleza e a distribuição? a distribuição nada mais nada menos eu ia deslocando a mão os tambores então fazia aí ó fazia tipo então daí ia rolar lembra? eu faço a tercina e depois eu dobro mesma coisa então eu fazia isso daqui só que pra distribuir vai rolar a mesma coisa então é mais difícil porque eu vou errar aqui provavelmente galera mas porque tem que distribuir é difícil você acertar tem que treinar eu treinava muito isso daí então era assim ó ó tá em tercina o calclic tá em tercina e aí tá em 100 bpm mas é mais confortável quando é um pouquinho mais rápido mais confortável assim vai ter que acertar e você viu que fica um negócio melódico né galera eu sempre me preocupava em fazer um lance musical não só por exemplo ah vou solar e ah vou ficar só assim no ar não tinha que ser musical então ó tinha que passar a mão esquerda pra cá então por exemplo nossa não tá muito rápido 1, 2, 3, 4 mas dói muito dói muito tem que treinar galera tem que treinar é complicado e é isso aí galera bom vai deixando um rimshot aí é superchat pra ajudar seja membro tem meu dvd tudo aqui abaixo faça parte do grupo do telegram tá aqui abaixo no link da descrição faça parte no link do telegram curso a venda tudo aqui abaixo bom feito isso também eu fazia no chimbal a mesma coisa eu faço até no começo meio que apimentava pra começar ó isso daqui também ó isso aqui vamos ver se dá pra olhar aqui ó isso aqui é coisa de é coisa de marching band né ó o que eu fazia é é ah nossa é que eu faço isso no chimbal na verdade daí é deixa eu ver se dá pra pera aí tirar um pouquinho daqui ó ó você tem que ó segurar com a outra mão a revezão só que você dá aqui suprir com essa senão fica um buraco entendeu ó e é isso que eu fazia aqui ó e misturava com o helicóptero ó então aqui não vai dar certo não vai dar certo aqui tá um ângulo meio ruim entendeu ah vamos ver que mais ah tem uma parte por exemplo quando eu fazia a peral dupla aqui ó tem esse lance aqui que eu chamo de pega trouxa né parece que tá girando mas não tá girando ó tá vendo ó então aqui nada mais é esse movimento aqui ó certo é um é um giro em falso ó tá vendo então você pode fazer aqui também com a mão esquerda então por exemplo isso aqui ó e não tem um aí e aí as vezes trans vai fazer a fazer várias coisas colocava a peral dupla nos pratos tal galera vai à loucura né no caso é um solo né é um solo de vidro em Batera, a gente não vai pegar uma giga de MPB lá, né? Vai ser lá. É como é, pô, não, né? Essa é outra coisa que eu usava bastante, ó. Você bateu, pensando em bater o tom, encaixa, ó. Tá vendo? Essa é uma coisa também que eu usava pra caramba, né? O que mais? Ah, pensaram nesse lance da tercina? Aquela parte do solo, que eu começo com o peral duplo, que é a parte final, que é meio que o ápice do solo, eu faço exatamente isso daqui. Aqui eu faço a tercina, lembra? Faço aqui, ó. Então, eu vou fazendo, ó. E o pedal tercina, então, é. Treinar isso daqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três, tá vendo? Treinar isso daqui, ó. Ah, vamos lá. Então vai ficar. Fazia. O difícil era sincronizar, entendeu, galera? Rio não toca há muito tempo, mas é. O movimento era mais ou menos esse. Não vou conseguir lembrar agora pra fazer agora com precisão pra vocês. O que mais? Ah, tinha um lance muito legal, que era esse daqui do Virgil Donati. Que eu lembro que ele fazia isso, ó. E eu fazia. A levada era. Aí eu. Ah. Eu já emendava daí, fazendo um romp, tipo. Aí. Então, assim. Era um lance também que eu colocava. Começava lento. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Outra coisa. O clássico. Entendeu? Bateu aqui. E se tem um vídeo aí, galera. Bate aqui. Expressiona. Bate. Sorte de pegar. Não tem nada. Ó. Às vezes acontece isso. Não é legal acontecer, né? Mas, por exemplo, só no final da música. Ó. Ah. Mas tem que acertar, né, galera. Tem que treinar. Às vezes acontece, cai, caiu a baqueta, aí caiu. Vai que vai, entendeu? Final de música. Barulheira. Vai, nem, nem, nem tá aí. Outra coisa também que eu não fiz nesse daí, mas depois tem um solo, a gente pode até analisar depois, no solo do Alan Groove em 2006. Esse daí eu acho que aconteceu em 2005. Esse daí que foi 14 anos. Quando eu gravei o DVD nesse mesmo teatro, eu fiz um solo muito grande, muito mais usando o Stick Tricks, que é isso daqui, ó. Deixa eu mandar um abraço aí pro Giré. Abraço, Giré. Estevão Teixeira. Leandro Mil Kids. Parceraço do Bateras e Partituras. Ele é o que ajuda aqui no canal a digitalizar as partituras. Ao Gustavo, entrei, já achei, show demais, boa. Alisson Batera. Abração, Eliander. E o nosso membro aí, Robson Drummer. É isso aí, galera. Super chat aí pra ajudar o canal. Seja membro também do canal e o curso já tá rolando. Link abaixo na descrição e participe do grupo do Telegram, hein. Então é o seguinte. O do Alan Groove tem o lance do Bion Sticks, que isso daí eu inventei, né. Aqui nada mais, nada menos. É isso daqui, ó. Vou fazer aqui desse lado. Vai ficar isso daqui, ó. Ok? Então é. E nisso daí, vou tentar fazer aqui pra vocês verem. Eu faço o chinato do Baião. Ó. E aí você me cocheia, na verdade, né. Então a ideia é... É. É isso aí mesmo. É o Bumberto. Lembra que eu falei? Que eu curto fazer as coisas... O stick trick musical, entendeu? Então... Tá? Então aí eu coloco aqui, ó. Aqui, ó. Aí vai. Aí às vezes eu colocava caixa, enfim. Isso daí eu usei bastante. É... É o Bion Sticks, né, que... Que eu nomeei. E uma outra parada que eu não vou lembrar. Eu faço nesse solo. Eu já fiz. Tá registrado. Tá nesse solo. O link tá abaixo aí se vocês quiserem rever. Mas, cara... É um lance de drum bass muito louco, cara. Eu faço um negócio... Que é aquela parada que eu faço aqui. Eu vou tentar, galera. Pode ser que eu erre. Que é mais pra certo que eu erre. Que é isso daqui, ó. Você tá no... Como que era? Ah, primeiro aqui é. Isso aqui é uma coisa que eu fazia também direto. Bati aí embaixo e em cima. Mas o Splash ficava aqui antigamente. Eu não usava esse tom de 8. Então eu fazia. Aqui é... É o helicóptero. Tá? Então, ó. Vou tentar fazer rápido. É que aqui é o Stack que não dá pra fazer. Mas é isso aí. Enfim. Ah, o outro é pior. Esse eu não lembro mesmo. Que você tá aqui, ó. Aí, volta. Aí, volta. Vai. Aí, volta. Lembrando, ó. Que é... Na hora que tá aqui. No Traditional. Eu não sou o batera que toca de Traditional. Eu uso o Match. Match Grip. Eu volto aqui, ó. Pode ver, então. Que dá outro visual também. Eu tô até tocando. Às vezes, eu tô tocando aqui, ó. Eu vou precisar usar o Match, ó. Já voltei. Gente. Match Grip. Esse gira aqui dá um... Uou. Né? Então no Drum Bass, vamos tentar fazer rápido. Ah! Ó, gente, não. Vamos fazer direito, vai. Deu branco. Faz muito tempo que eu não tô. Ah, enfim, galera. É isso. Não vai. Não dá mais. Não dá mais. Então é isso aí, galera. Vou rodar uma vez, então, pra encerrar. Tá? O vídeo completo. Desculpa aí as traves. Galera. Super chat aí. Ajuda aí o canal pra gente manter. Talvez até uma sessão de sexta. Então, ó. O curso já tá aí abaixo também. Curso GF. Plantão GF virado no Mi 2. Baião. São 20 viradas no Baião. Deixa eu só mudar o microfone. São 20 viradas no Baião. Inéditas. Mais 10 e abertura. Então, é muito conteúdo legal, galera. Lançamento. Ajuda aí. Compra aí pra vocês. Somarem aí o seu vocabulário musical. Tá aqui abaixo. Acesse o grupo do Telegram. Que sempre posta novidades. Algumas dicas. Seja membro do canal. Isso ajuda muito. Por apenas R$14,99. Tá aí abaixo. Seja membro. Seja membro. Você vai ajudar pra caramba o canal. E você tem muitos benefícios, tá? Robson Drummer tá aí. Ele tá... Ele já é membro, né? Então, assim... Tem muito conteúdo legal. Tem os play-alongues que eu uso nas aulas. E muito mais. Que mais? Tá. E... Falei do Super Chat. Também. Ainda dá tempo aí. Obrigado, Luciano. Pelos R$10. Muito obrigado mesmo. Isso daí ajuda também, galera. Porque afinal, é um horário nobre, né? Que o... Poderia tá dando aula. Poderia tá roubando. Tô brincando. Não passa de uma brincadeira isso daí. Então, seja membro, galera. Seja membro. E tá aqui, ó. É... Ah, pra ser membro, você pode ir tanto no cartão de crédito, como também no Mercado Livre, pago, tá? Então, tem como fazer no modo mais fácil que seja pra você. Vamos lá, então. Vamos passar mais uma vez o vídeo. A nostalgia. Vou deixar rodando uma vez completa. E você vai ver esses elementos que eu mostrei hoje aqui. Tá bom? Matheus Gatti já te falou. Jarsinho, você tem algum material da época sua de metaleiro? Seria massa um react de época. Cara, eu tenho um, mas é um pouco mais recente. Que eu posso até falar depois disso daí. Boa. Que eu fiz um teste pra uma banda que ainda acho que eu não posso falar. Mas é uma banda conhecida, cara. E eu acabei não querendo entrar. Mas tem disponível aqui no meu canal. Boa, boa. Vou fazer. O Luciano falou. Me lembro de mostrar pra Geraldo Colégio esses vídeos e técnicos. Orgulho demais. Ah, valeu, Luciano. Victor de Lima, meu brother. Grande baixista aí. Do Alien Groove. É, a cozinha tá aqui, ó. Galera, vamos lá assistir mais uma vez então. E vamos sacando esses elementos que eu falei aí. Vamos lá. E 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 vamos lá. Baqueta tentava, mas não conseguia cair da moé Às vezes ela dava uma escapadinha Mas a gente tá preparado, né? E o Matheus colocou aqui React da Vengeance Era a minha banda de metal Uma das bandas que mais durou de metal Então, época boa, legal Vou fazer uma boa pedida Galera, é isso aí, agradecer a vocês então Aqui abaixo tá o material Superchat também Segunda-feira tem vídeo novo Tem live às 9 horas Tá ok? Que semana que vem Você já ouviu e não sabia Que era assim Beleza? É muito legal essa aula Vocês não podem perder Pô galera, convido Virem membro do canal Por R$14,99 Vários benefícios E é isso aí Beleza? Bom, deixe seu like, seu gostei Se você tá assistindo depois Deixe seu comentário aí Compartilhe com a galera Eu vou ficando por aqui Afinal é sexta-feira E parece que acabou Mas não Tem um monte de coisa pra fazer ainda E amanhã a aula também Fechei antes aqui Galera, muito obrigado Até segunda-feira às 9 Se você tá assistindo depois E já passou Já passou seis meses Faço live de segunda-feira às 9 Abraços E até a próxima Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri